Não guarde essas coisas no seu banheiro. Hoje eu quero falar contigo sobre coisas que você deve evitar guardar dentro do seu banheiro e que eu sei que é muito comum as pessoas guardarem, hein? Uma delas é maquiagem. Priscila, mas eu guardo minhas maquiagens dentro do banheiro. Eu sei, senhora. Mas vamos ter que estar vendo outro lugar para guardar, ok? Dentro do banheiro não é legal guardar maquiagem, gente. Seja no organizador, seja na sua nécessaire, tira a sua maquiagem de dentro do banheiro. A maquiagem é muito frágil, tá? Você pode perceber que quando tem um lugar que é mais quente, se você mora num lugar mais quente, quando você abre essas coisas assim, que são tipo corretivos, coisas mais pastosas, tá tudo meio molengo, né? Porque elas são muito sensíveis ao calor ou ao frio. E dentro do banheiro nós temos uma oscilação de temperatura muito grande por causa do box, né? Por causa do banho. Quando você toma banho, banho quente principalmente, o banheiro fica todo embaçadinho, né? Porque a temperatura dele foi alterada e depois vai ficar frio de novo. Não é legal você deixar a sua maquiagem dentro desse espaço que tem uma grande oscilação de temperatura. O que mais, Priscila? Tem mais coisa que eu não posso guardar? Tem. Outra coisa. Remédio, tá? Remédio que eu tô dizendo, remédio assim mesmo, ó. Comprimidos, pozinhos, todas essas coisas que a gente ingere e que principalmente você não toma todo dia. São coisas que são um estoquezinho pra quando você se sentir mal. Então não guarde remédio dentro do banheiro. Pelo mesmo motivo, pela oscilação de temperatura, eles podem sofrer alterações na sua composição, tá? Eu não sou nem farmacêutica, nem nada. Então não sei te dizer os termos técnicos que acontecem. Mas eu sei que eles são alterados. Uma coisa que você pode deixar, que muita gente considera como remédio, mas que você pode deixar dentro do banheiro é kit de primeiros socorros. Então curativo, aqueles antissépticos, spray antisséptico, álcool, algodão, qualquer coisa pra limpeza de ferimentos, antisséptico, curativo, isso tudo pode. Agora, maquiagem e remédio não pode.